E hoje nós vamos rezar Para estar juntos, nós vamos meditar o Salmo 136, que diz assim Que se prenda minha língua ao céu da boca, se de ti Jerusalém eu me esquecer Junto aos rios da Babilônia, nos sentávamos chorando com saudades de Sião Nos salgueiros por ali penduramos nossas arpas Pois foi lá que os opressores nos pediram os nossos cânticos Nossas guardas exigiam alegria na tristeza Cantai hoje para nós algum canto de Sião Como havemos de cantar os cantares do Senhor numa terra estrangeira Se de ti Jerusalém algum dia eu me esquecer Que resseque a minha mão Que se colhe a minha língua e se prenda ao céu da boca Se de ti não me lembrar Se não for Jerusalém minha grande alegria Que se prenda a minha língua ao céu da boca Se de ti Jerusalém eu me esquecer Amém Minha saudação fraterna para você, amigo irmão, amiga irmã Cantamos hoje o Salmo 136 Uma súplica coletiva nascida no contexto do exílio na Babilônia Um texto que exala as dores e o choro dos que foram expatriados As lembranças da destruição de Jerusalém e da deportação estão muito vivas nos exilados Não há alegrias no cativeiro nem motivos para canções Ali as saudades se multiplicam Como os judeus viviam na Babilônia, diz o Salmo Junto aos rios da Babilônia nos sentávamos chorando com saudades de Sião Nos salgueiros, por ali, penduramos nossas arpas Ora, no meio da desoladora condição de exilados, oprimidos e explorados Surge um pedido da parte dos guardas que soa ofensivo Que se cantem os cantos de Sião Acompanhe a poesia e o drama desse Salmo Pois foi lá que os opressores nos pediram nossos cânticos Nossos guardas exigiam alegria na tristeza Cantai para nós algum cântico de Sião Como haveremos de cantar os cantares do Senhor numa terra estrangeira? Um povo escravo não tem motivos para cantar A resposta é o silêncio Penduraram as arpas nos salgueiros E sentados junto aos rios choravam as saudades de Sião Mas não podiam cantar Ao invés disso, confessavam a fidelidade à sua terra, à Jerusalém É preferível ficar mutilado a esquecer da cidade de Jerusalém Os opressores não haverão de ouvir qualquer canto de Sião E os exilados não se esquecerão de sua amada terra Uma nítida expressão de resistência Que se prenda a minha língua ao céu da boca Se de Ti, Jerusalém, eu me esquecer Junto aos rios da Babilônia Nós sentávamos chorando Com saudades de Sião Nos salgueiros, por ali Penduramos nossas arpas Que se prenda a minha língua ao céu da boca Se de Ti, Jerusalém, eu me esquecer Se de Ti, Jerusalém, algum dia eu me esquecer Que resseque a minha mão Que se colhe a minha língua E se prenda ao céu da boca Se de Ti, não me lembrar Se não for Jerusalém Para pessoas que viveram a experiência do exílio Esse salmo é facilmente compreendido O fato de ser arrancado da própria terra Produz enorme ferida e dor no coração da pessoa exilada Lamentavelmente, essas situações acontecem em nossos tempos Há pelo mundo afora Muitos conflitos gerando movimentos de fuga As guerras em diferentes regiões do mundo As perseguições religiosas O flagelo da fome E das péssimas condições de vida As catástrofes naturais São motivos para que milhares e milhares de pessoas Saiam em busca da sobrevivência São muitos os campos de refugiados Sob a proteção das Nações Unidas Ou sob o patrocínio de alguns países Infelizmente, não faltam aqueles Que se aproveitam dessas terríveis situações E ainda exploram a miséria de tantos Cobrando altíssimos valores Para viagens de risco Em busca de melhores condições de vida E hoje nós vamos meditar o Salmo 136 Que se prenda minha língua ao céu da boca Se de ti, Jerusalém, eu me esquecer Que se prenda minha língua ao céu da boca Se de ti, Jerusalém, eu me esquecer Junto aos rios da Babilônia Nos sentávamos Chorando com saudades de cião Nos salgueiros por ali Que se prenda minha língua ao céu da boca Se de ti, Jerusalém, eu me esquecer Que se prenda minha língua ao céu da boca Se de ti, Jerusalém, eu me esquecer O salmo 136 é um canto de denúncia Dessa dolorosa realidade também de nossos tempos Como havemos de cantar os cantares do Senhor Numa terra estrangeira Nós cristãos não podemos fechar e tapar os ouvidos Diante dessas situações Além de conhecer mais a fundo os problemas dos milhões de refugiados Somos chamados a encontrar formas de solidariedade Com esses irmãos e irmãs Vigora sempre a palavra de Jesus no Evangelho de Mateus Era estrangeiro e me acolestes Que o amor de Deus inflame seu coração de caridade E ele o abençoe Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém 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 Legenda Adriana Zanotto